Olá pra você que assiste agora o Cidade Alerta, tá chegando e daqui a pouquinho às 9 da noite essa semana especial do pecado da série Reis, eu estou aqui com os três personagens principais Davi, Batseba e Urias que vão contar um pouquinho pra gente, principalmente do episódio de hoje que é o pecado, né Cirilo Luna? Exatamente, hoje vai ao ar finalmente a cena do pecado do rei Davi, uma cena que eu sei que muita gente já entende, já conhece, já leu sobre, mas hoje vocês vão ver no ar o que a gente gravou já tem mais ou menos o que? Um mês e meio, dois meses? É, por aí Que é a cena do banho, do banho que o Davi olha lá pra baixo do palácio dele pra uma pessoa linda Linda, a linda Paloma Bernard Ah, não é bom, né amigo assim, parceiro? Bom, gostei, muito obrigada Pois é, esse banho uma hora ia acontecer, Batseba passou a série inteirinha olhando pra esse homem desejando esse homem, querendo esse homem o pecado começou a existir já ali através dos olhares, dos pensamentos, dos sonhos e agora, por impulso, essa traição acontece e aí não tem mais volta A parte difícil da traição, quem fala é Roger Cobet? O traído O traído O traído, difícil É, eu posso dizer que eu passei a série inteira, Urias passou a série inteira tentando o amor dessa mulher tentando cortejá-la de todas as formas, esperançoso do amor mas, a partir de hoje, a gente vai entender que ele não conseguiu e, a partir de hoje, então, a nossa história, ela faz uma viravolta e os nossos personagens, eles começam a conviver com toda essa culpa deles, né? E com... Urias vai conviver com a parte dele que nós vamos ver depois Depois! Começa hoje, hein, gente? Esses episódios emocionantes hoje, nessa série especial que começa aqui na Record TV, às nove da noite